11 horas e 41 minutos, retornando, segundo bloco deste último Política e Sociedade do ano, fala Rafinha. Não, não, estou só acompanhando aqui o Alto Astral. Achei que ia trazer um informe para nós aí. Não, não, estou só sorrindo no Alto Astral junto. Sorria, por favor, precisamos sorrir mais. Olha aqui, Cris, 11h41, temos um segundo bloco mais curtinho, porque nos estendemos no primeiro, mas não sei se ficou algo que precisava ainda ser dito no primeiro bloco, ou se tu quer já abrir essa avaliação do contexto internacional. E acho que, penso que latino-americano, sobretudo, a gente teve a questão das eleições, tanto na Argentina quanto no Uruguai. e não só esse contexto para falar, mas ontem o Rafa trouxe. E algo que nos chamou a atenção, Rafa, foi a forma como foi conduzida a troca, quando o Macri sai do poder. Acho que se esperava que tivesse, acho que um desconforto, pelo menos, e parece que o processo foi conduzido, e Cristiano nos traz essa análise com mais conhecimento de causa, parece que o processo foi conduzido de uma forma diferente do que se vê aqui no Brasil. Então, a gente trouxe muitas vezes aqui que, sim, o Macri fazia uma gestão conservadora, mais neoliberal, de direita, mas isso aparentemente não o impediu de respeitar a decisão do povo. E isso talvez seja aquela diferença sutil para algumas pessoas do que é respeitado, respeitar a democracia e do que é um comportamento fascista. Não sei se podemos dizer assim. Exato, exato. A gente pode ter as diferenças enormes entre direita e esquerda, que existem, sim. Vamos deixar aquela coisa, desculpe, até mais bobagem de que não existe direita e esquerda. Cada vez está mais claro que existe. E a importância dessas diferenças, ainda assim, a diferença, e eu gosto daquela diferenciação do Bob, uma questão bem simples, quem acredita em justiça social, quem não acredita, resumindo, é isso, quem acredita que a desigualdade é algo natural e sempre vai existir, ou a desigualdade é uma construção social e pode ser revertida. E, a partir daí, como eu organizo, quais são as propostas, como vai ser a sociedade, como vai ser a política, enfim. E aí, se o Estado deve buscar minimizar as desigualdades com políticas sociais e com redistribuição de renda, com respeito às diferenças, ou o Estado deve ser mínimo em termos de economia, deixa o mercado regular e as diferenças são naturais, fazem parte da sociedade e a sociedade que se vire com seus problemas. Mais ou menos isso. Estou falando, obviamente, em grosso modo aqui. Ainda assim, jogando dentro de um certo jogo democrático, respeitando as instituições, com todos os seus problemas, enfim, que a gente sabe. É o que a gente tem na Argentina, é o que a gente teve durante um período aqui, um pacto democrático, digamos assim. Uma democracia com problemas, uma democracia excludente, o que alguns chamam de uma democracia burguesa. Eu prefiro uma democracia liberal, que tem inúmeros problemas, ok, mas ainda assim dentro de um espectro democrático, daquilo que se chama Estado Democrático de Direito, é isso que se mantém na Argentina. Agora, como é difícil essa manutenção em outros países. Eu coloco, inclusive, o Brasil. Não é porque nós temos um governo eleito democraticamente que nós vivemos, de fato, em uma democracia, com uma série de fatos gravíssimos que ocorrem em nosso país. É inaceitável, por exemplo, com mais de três meses de denúncias da Vaza Jato, e até hoje não aconteceu absolutamente nada, com um absurdo atrás do outro. É inaceitável, por exemplo, os nove jovens assassinados em Paraisópolis e não ter acontecido absolutamente nada. Provavelmente, como a gente tem acompanhado, não vai acontecer. É inaceitável um governador, como o do Rio de Janeiro, matar a população negra e periférica da maneira como o mata e ficar por isso mesmo. E não é só matar. Matar sempre mataram, é importante que se diga. Mas ter isso como uma política clara e aumentar ainda mais o que sempre foi o problema histórico do nosso país. Exatamente. Uma política aclamada, legitimada. E lembrei da vereadora Marielle. O caso da Marielle e do Anderson, que chega... Se normaliza, né? A absurda se normaliza, que chega à vizinhança do presidente, que chega ao próprio presidente, à sua família, e, misteriosamente, provas são perdidas, problemas acontecem e acaba ficando por isso mesmo. E parece tudo normal. Exatamente. Então, pegando aí, se for começar a elencar, tem uma série de fatos em tudo quanto é área que nos mostra que estamos longe de fato do que deveria ser uma democracia e de um Estado democrático de direito. Lamento, mas essa é a nossa realidade. Por isso que se torna ainda mais importante o que falávamos no primeiro bloco, da construção coletiva, da luta que se faz brigando por dentro das instituições. Eu não sou contra essa atuação, mas não se faz apenas através das instituições, se faz também com a articulação da sociedade, com a articulação dos coletivos, com a articulação, enfim, de estudantes, trabalhadores, trabalhadoras e toda a população dentro dos seus espaços, dos seus coletivos, associações, sindicatos e por onde for. Muito bem. Cris, 11h47, fiquei pensando aqui, temos uns 10 minutinhos para terminar ainda. Eu fiquei pensando aqui, o que a gente precisa pensar e de que forma a gente precisa se preparar para 2020? 2020 é ano de eleições e sabemos também que não é só isso que faz, que tem importância na vida social, não só isso, mas sim, isso é bastante significativo. Então, o que seria interessante a gente pensar em se preparar para uma vida social, para uma vida em sociedade, compreendendo a importância da construção coletiva? O que a gente precisa pensar e refletir aí para fortalecer em 2020? Com o que vamos lidar em 2020? Não é previsões, pessoal. O Cris não está aqui como um guru fazendo previsões, porque, nossa, se a gente pudesse prever o que aconteceu esse ano, acho que ninguém imaginaria tanto. Mas o que também não torna surpreendente o ano de 2019, infelizmente, já era mais ou menos o que se imaginava. Eu coloco assim como um exercício, vou fazer aqui um exercício para nosso ouvinte, coloque a mão na consciência e pense, porque muitas vezes as pessoas acham que quem estuda a sociedade, quem estuda a política, só estuda o macro, estuda o mundo, o Brasil, a grande política, a grande sociedade. Estuda também, mas não é só isso. E eu acho que o fundamental, e eu trato muito isso em sala de aula, é o quanto a compreensão da política e da sociedade ajuda, antes de outra coisa qualquer, era se compreender quem eu sou nessa sociedade em que vivo, onde eu estou, a que grupos eu pertenço, em que espaços eu atuo, que ideologia eu tenho. Todo mundo tem alguma ideologia importante que faça essa reflexão. Ninguém é imune, tem o pensamento puro, neutro, isso não existe. Então, reflita, quais são as coisas que eu penso. E aí, a partir dessas reflexões todas, que mundo que eu quero? Que país que eu quero para mim, para os meus filhos, para os filhos dos outros? Não gosto muito dessa coisa de colocar um futuro distante, importa o futuro mais próximo, mas o que eu quero desse futuro? Que mundo eu gostaria que existisse? Que país, que cidade, que bairro, que espaço de trabalho eu gostaria que existisse? E de que forma eu posso contribuir para que ele seja de uma forma que eu gostaria? E, a partir daí, buscar formas de melhorar. Porque, muitas vezes, eu não tenho como mudar, porque o mundo está muito complicado. Óbvio, quem nos ouve, quem nos assiste, nesse momento, dentro do seu carro, ouvindo rádio, na sua casa, no seu trabalho, vou levantar agora e vou mudar o mundo, não vai. Mas o que eu posso fazer no meu espaço de trabalho, no meu dia a dia, no meu grupo de WhatsApp, no WhatsApp da família? De que forma eu posso tentar mudar? O que eu quero daqui para frente? Eu quero um mundo que as pessoas se matem cada vez mais na rua, armadas e odiando umas outras, como fez um estudante de história lá na Universidade na Bahia, que não aceitou um trabalho porque a professora era negra, ou uma sociedade que ainda se normalize o feminicídio e a violência contra as mulheres, que o feminicídio é o mais grave, mas a violência cotidiana, inclusive simbólica, contra as mulheres, contra a população negra, contra a população LGBT. Ou a gente quer uma sociedade que seja baseada no respeito, no amor, na construção coletiva, que seja mais justa. Eu vou vibrar com a pobreza, ou vou querer que o pobre, as classes menos favorecidas se mantenham, ou dizer que eu não tenho nada a ver com isso, ou de que forma eu posso me favorecer, tendo uma sociedade cada vez mais de serviçais pobres para mim, ou eu quero uma sociedade que eu possa ver uma sociedade mais justa, e mesmo que eu abra mão de algumas coisas, eu sei que vai ter gente melhorando de vida e, assim, todos melhorando, teremos uma sociedade mais justa. E aí tudo isso com base no respeito, no amor, na solidariedade. Eu defendo isso, de que forma, e busco formas para poder fazer com que se coloque em prática essas formas de construir a sociedade. Eu vou resolver nos espaços que eu atuo? Com certeza não, eu sozinho e os espaços não. Mas cada um, cada uma fazendo isso, buscando essa construção coletiva, a gente vai, aos poucos, fazendo isso. De novo, não é fácil, a gente vinha, de certa forma, nesse sentido. E a gente sabe que isso incomoda quem pensa justamente o contrário. Quem quer manter seus privilégios, quem quer uma sociedade desigual, quem quer uma sociedade que seja escravocrata, como foi boa parte da nossa história, quem quer uma sociedade baseada no preconceito, no machismo, no patriarcado, na exploração, de diversas formas, esse é o outro lado. E esse é o lado que eu não tenho problema nenhum em dizer que eu combato, mas não combato com as mesmas armas. E, por isso, eu deixo esse exercício de reflexão. O que eu quero daqui para frente e de que forma eu posso contribuir para que a gente chegue lá. E acho que uma outra questão ainda, que eu sei que talvez quem nos ouve, quem nos assiste, talvez não goste. A omissão também é uma forma de ação. O não fazer é também uma responsabilidade. Porque, se eu não faço, outros estão fazendo. E se a maioria dos que estão fazendo são diferentes do que eu penso e fazem algo que eu não gostaria que acontecesse, eu estou permitindo que isso aconteça. Se eu penso diferente da desigualdade, do ódio, do preconceito, o que eu faço para combater nada? Então, eu estou permitindo que o ódio, o preconceito, o desrespeito continuem prevalecendo em nossa sociedade. Então, é difícil? É. Mas é possível todo mundo fazer a sua parte, não de uma forma isolada, fazer a sua parte em construção coletiva. É isso. Eu tenho ouvido muito as pessoas, acho que de uma forma geral, se sentindo sozinhas. Enfim, em algumas perspectivas, em algumas vontades de lutas. Bom, acho que com aquele sentimento de que eu não vou lutar contra isso sozinha, não vou enfrentar um leão sozinha. Mas esse ponto é importante. Não há necessidade de ser sozinha. Não é fácil realmente essa construção coletiva, a identificação de um grupo onde eu consiga me fortalecer e também dar vazão para vários questionamentos, mas é necessário. É necessário porque a gente vive um momento de ascensão de uma coisa que eu sei que também é uma discussão complexa e pode ter gente que discorde aqui, mas, de uma maneira mais simples, um momento de fortalecimento daquilo que se chama de fascismo. E o fascismo trabalha especificamente em cima do medo, por isso que ele propõe o ódio, por isso que ele propõe a violência como solução. O que quem defende a política do medo, o que mais favorece é justamente o outro lado, aceitar o medo e se recolher e não fazer nada para ser diferente, para combater. Por isso a gente não pode se resignar, não pode baixar a cabeça e não pode aceitar a política do medo. Tem, sim, que haver essa organização, essa construção coletiva e realmente ninguém soltar a mão de ninguém, lembrando amanhã, quinta-feira, lá no Casabarra, 21 horas, Guilherme Cury com um novo show preparando aí, novo disco, não sei se era para dizer isso, Guilherme Cury, Fernanda Amaral, Douglas Borges, Bruno Galiardi, com um novo repertório sendo ensaiado, agora, nesse momento, acho que eles estão indo para outro ensaio, entre outros aí, além do próprio repertório do Guilherme Cury, Ben Harper, Vitor Ramil, Maurício Pereira, não sei se era para fazer surpresa também, minha cabeça trovou, né, Guilherme? E é isso aí. E falo isso também porque não é só porque é meu amigo para fazer propaganda, não é porque também tem o mesmo posicionamento político, ideológico e também de defender solidariedade, defender o amor, defender o respeito, porque isso também faz parte do show. E é isso, e faz isso através da música. Exatamente. E aí a gente reforça de novo, Cris, aproveitando o ensejo, que a arte é uma das formas, sou suspeita para falar, mas falo, porque sinto, a arte é uma das formas mais completas de fazer a resistência, é uma das formas, acho que talvez mais efetivas de fazer a resistência também, porque toca e toca individualmente e coletivamente ao mesmo tempo, né, e o Guiga, Guilherme Cury, faz isso em tantas frentes e certamente leva o Guilherme jornalista, o Guilherme sociólogo, o Guilherme professor, compositor, todos esses Guilhermes que ele é, vão para o momento, para cima do palco, para o momento da apresentação. Então a gente reforça que estar assistindo ao Guiga, estar fortalecendo também o cenário da arte, da cultura rio-grandina, é fazer resistência, sim. É muito importante a gente destacar isso. Cris, 11h57, vá lá, dê seu recado final. Seguindo mais ou menos o que o Duvivê declarou esses dias, né, a artista que nessa conjuntura não se posiciona contra o fascismo, contra o bolsonarismo, contra a milícia, contra a violência, está mal, está muito mal. E por isso nós não temos nenhum problema nos posicionar aqui, o último posicionamento do ano aqui no Política e Sociedade, Paralelo 30, muito obrigado a todos e todas. Nossa, que agradecemos. Muito bom, mais um ano, um ano difícil, com algumas ausências, os constantes atrasos que fazem parte. Mas é isso, estamos sobrevivendo a mais um ano, sobreviveremos a outros e, com certeza, com muita construção coletiva, teremos um 220. 220, vamos para o 220. Um 2020, muito melhor aí. Quem dera a gente chegue em 2.220, Cris. Quem dera essa humanidade chegue lá. Olha aqui, a gente tem dito isso nos demais quadros e vamos dizer, dando um destaque especial para o quadro Política e Sociedade, porque penso que é um dos quadros mais polêmicos, junto com o Observatório também, a gente fez esse destaque e dizer que o Paralelo 30 segue no ar em 2020 e Política e Sociedade também segue no ar em 2020. E nós vamos seguir fazendo aqui, porque o que a gente faz aqui também é resistência, e vamos seguir fazendo aqui o papel que a mídia precisa fazer também, que é trazer esse outro lado. Todo o apoio aos servidores do Estado do Rio Grande do Sul contra o absurdo que esse governo vem fazendo, querendo acabar com a carreira, já não bastasse aí os cinco anos de salário parcelado. Então, todo o apoio aos CEPERS, policiais e todas as demais categorias aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. 11h59, estouramos o horário, reprisa hoje, é esta edição, às 23h, no canal 15 da NET, e também no site da Universidade, tem o linkzinho ali do streaming da TV. Eu e o Rafa voltamos amanhã ao vivo, às 11h da manhã. Até lá. E aí E aí Arriba! Arriba!